E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Macrini Maurício E hoje estou trazendo mais uma vez a situação dos postos de gasolina Comenta aí se você acha que a gente deve pagar esse preço para abastecer nossos carros E assim viver o dia a dia Pessoal, é o seguinte, no vídeo anterior eu mostrei a situação de um posto Onde o preço é igual a isso aqui, né? Mas eu vou estar seguindo aqui na Avenida Recife Onde eu vou estar encontrando mais alguns postos E eu quero que vocês vejam a diferença de preço E comentem o que vocês acham dessa situação Eu faço vídeos de lugares de visitação, blogs de variedade Onde você pode conferir na aba vídeos aqui do canal E conhecer os outros vídeos anteriores E eu tenho certeza que você vai gostar de algum E se você gostar, compartilha com alguém que você queira que conheça aqui o canal E conheça os conteúdos que eu já vi postado para vocês Tem vídeo de lugares de praias, praças, cidades e outros lugares com variedade Bastante aqui para vocês É isso aí e vamos acompanhar a diferença de preço dos postos Que tem aqui nesse percurso que eu vou estar fazendo na Avenida Recife Como você pode ver O preço da gasolina aqui está promocional R$ 6,39 E vamos ver como é que está Para quem não me conhece Meu nome é Macrinho Maurício Sou criador do canal Macrinho Maurício E de outros canais que eu já tenho aqui no YouTube Onde eu já mostro para vocês aí na minha aba sobre Para que esse vídeo não fique muito longo Eu vou estar mostrando apenas as proximidades do posto de gasolina Espero que vocês notem a diferença Eu saí agora do posto que é próximo aqui ao Atacadão Descontão, na verdade O Atacadão E eu quero que vocês comentem o que é que é Pessoal, eu queria deixar um detalhezinho aqui para vocês É uma coisa que normalmente Você já deve ter visto aqui para quem mora em Recife Já Boatão E talvez em Olinda Mas é a respeito de uma propaganda De propaganda De um YouTuber Que eu ainda não conheço Mas vou ver se eu posso um pouco para vocês Um pouco do trabalho dele Basta por conta disso aqui Veja o YouTube É o que se for Vamos lá olhar Para que vocês comparem o preço Em cada um desses quatro postos Que eu vou estar mostrando Beleza? Vamos lá Mostrando para vocês bem rapidinho aqui Do outro lado mesmo da via Porque aqui dá para buscar O preço aqui está R$ 6,37 Mas aqui é o diesel R$ 6,37 Pode considerar R$ 6,40 E o primeiro posto que eu mostrei Vocês encontraram Ele vendido a praticamente A R$ 7,00 Em média E agora vamos estar seguindo Para a parte da entrada do Ibura Onde vocês podem conhecer O outro posto de gasolina Que eu vou estar mostrando E vocês tirem aí a conclusão Do preço do combustível Esse aqui é o posto de gasolina O primeiro posto de gasolina Que você vai encontrar aqui Na parte do Da entrada do Ibura Seguindo mais de frente Você vai estar encontrando Mais dois postos Então vejo por isso aí Deixa eu tirar suas conclusões Esse aqui é R$ 6,49 E isso o preço A dinheiro e débito Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou E quiser ajudar um pouco mais Aqui o canal Compartilhe esse vídeo Com outras pessoas Pelo menos para que eles saibam No dia de hoje Hoje é primeiro De fevereiro de 2022 Onde eu estou passando Na parte da Universidade E na entrada do Ibura Nesse primeiro posto de gasolina Espero que vocês compartilhem Pelo menos para o pessoal Poder encontrar A melhor opção E que comentem Qual a sua opinião Com relação ao preço Esse aumento Do preço do combustível Beleza?